Música Termina logo mais às 5 horas da tarde o prazo de inscrições para os 500 apartamentos remanescentes do residencial Autos do Ipanema 2 em Sorocaba. Diferente dos dias anteriores, a fila de espera era pequena agora pela manhã. De acordo com a Prefeitura da cidade, funcionários de outras secretarias foram deslocados para agilizar o atendimento aos moradores. Ainda segundo a administração municipal, mais de 16 mil pessoas passaram por lá desde a abertura das inscrições. Dessas, apenas 6 mil apresentaram a documentação necessária para a inscrição. Portanto, 10 mil pessoas perderam tempo ao ficar na fila. Não deram para se inscrever, não foi possível se inscrever. Ainda é possível fazer a inscrição agora à tarde na Avenida Afonso Vergueiro, 1238, no centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo site sorocaba.sp.gov.br. Participe dos nossos telejornais, acesse nossos canais de comunicação direto com a nossa audiência, nossos telespectadores. Você está em casa com toda a sua família, entre em contato com a gente, mande a sua mensagem. Você tem o nosso WhatsApp? Não tem? 97-401-3419. Você pode enviar sua mensagem sem esquecer do nome, bairro e cidade. Comente as reportagens, envie para cá uma reclamação ou então apenas um alô. Deixa eu registrar gente que vê a gente. Você é gente que vê a gente. Estão chegando as mensagens aqui no meu celular. Alô, Eduardo Barazal. Sou Lucas Fernandes, do Hebert de Souza. A minha amizade pela TV Sorocaba SBT é real. Gosto de vocês e toda a minha família. Obrigado, Lucas, pela sua sintonia, tá? Você e toda a sua linda família aí. Obrigado. Alô, equipe da TV Sorocaba. Somos aqui do Parque São Bento. Estamos ligados no Manchetes Noticidade. Vânia Rodrigues. Alô, Vânia. Grande abraço. Parabéns pelo trabalho, Barazal. Sempre informando com qualidade. Barazal, Joel Moraes, de Itu. Barazal, manda um beijo para a minha tia Elie Elzira, que não perde um programa, seu abraços. São da Cleide Aguiar, da Vila Barão. Alô, Cleide. Alô, Elzira. Um grande beijo para você. Muito obrigado pela audiência. Tem mais gente que vê a gente aqui. Quero mandar um beijo para os meus amigos de Itapeva. Meu nome é Ana Bianchini, tá dizendo aqui. Enfim, tá registrado aqui, querida. Também tá mandando um beijo para Ana Reis Mariani. Boa tarde. Aqui é a Karen, do Jardim Abiteto. Estou ligado em vocês. Manda um beijo para o meu marido, Matheus. Fala, a sua mulher tá mandando um beijo, viu, Matheus? Eu não vou mandar beijo nenhum. Um grande abraço. Obrigado pela audiência do Abiteto aí, hein? O Alexandre Marucci, que passava pela Avenida Comendador Pereira Inácio, em Sorocaba, teve o pneu do carro dele estourado por conta de buracos na pista. O que é que ele fez, então? Ele fez como muita gente. Fez um registro e mandou para a gente. Fez um vídeo com a reclamação e agora nós vamos ver o vídeo. Roda o VT. Alô, Alexandre. Hoje você é um repórter telespectador da TV Sorocaba SBT. Veja o vídeo. No qual eu passei agora foi... Ah, foi esse daqui, ó. Foi esse daqui, ó. Aí não há quem fique, né? Olha o tamanho da clatera. Se desviar de lá, pega aqui. Então é uma... E quanto tempo faz que tá esse buraco aqui? Faz tempo, né? A situação aqui, ó. Cadê o buraco? Aqui, ó. Pneu novo, acabei de pôr no carro. Ah, amassou a roda. Foi-se 220 reais embora. É difícil, não é? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, mas até o início do Manchete de Noticidade, a gente ainda não teve uma resposta. Mas obrigado, viu, Alexandre, pelo registro. Você fez o vídeo e mandou pra gente. É isso mesmo. O Manchete de Noticidade é o telejornal que coloca você todo dia no ar, tá bom? Pouca gente sabe, mas os bancos oferecem pacotes que não cobram tarifas. A economia pode passar dos mil reais por ano. Vamos ver. Dois cartões, duas cobranças. Maria do Carmo mantém uma conta pela boa relação com a gerente e a outra pelas vantagens que o banco ofereceu. Mas a cada mês são 75 reais só de tarifas. Se fosse um dinheiro que eu estivesse guardando, somando o juro, no final do ano teria mais de mil reais, né? Nas ruas não é difícil encontrar quem nem sabe quanto paga pelos serviços bancários. As letras tão pequenas, tão confusas que não tem como você saber. A senhora a gente pega o extrato, tarifa, não sei o que, tarifa, tarifa, e você paga e vai por isso mesmo. O valor varia de acordo com o banco e com o pacote contratado e pode chegar a 330 reais por mês. O que nem todo mundo sabe é que é possível economizar. Muita gente paga por serviços que não usa. Quem faz quase tudo pela internet ou no caixa eletrônico, por exemplo, pode ter uma conta digital, que é isenta de tarifas e dá direito a saques, transferências e extratos. O pacote com serviços essenciais também é gratuito e oferece ainda folhas de cheque. Os clientes com contas salário não pagam tarifas, mas têm restrições. Mas esse especialista alerta que as tarifas avulsas por movimentações que não estão no pacote contratado podem sair caro. Por isso, o melhor é conhecer as próprias finanças e saber o que o banco tem a oferecer. Só o fato de você, às vezes, sair de um pacote mais caro para o mais barato, isso já vai representar uma grande economia no seu orçamento. Então, vale a pena fazer essa entrevista, não só no banco, em que a pessoa tem a conta, como em outras instituições que também podem oferecer taxas até mais vantajosas. É isso aí. Muito bem. São informações importantes que você deve prestar atenção, tá bom? Condutores escolares de Ibiúna protestam neste momento em frente à Assembleia Legislativa na capital paulista. Eles pertencem a uma cooperativa que prestava serviços de transporte escolar à Prefeitura de Ibiúna. Segundo o Executivo, há duas semanas o contrato foi rompido para reduzir os gastos. Uma nova cooperativa foi contratada e já assumiu o serviço. O município espera economizar mais de um milhão e meio de reais com a nova parceria. Esta quarta-feira é de sol entre nuvens em nossa região. Segundo o clima, a tempo não deve chover, mas as temperaturas continuam baixas. A cidade registra a mínima de 11 e máxima de 22 graus em Sossorocaba. Veja como é que fica o tempo em outras cidades. Cesário Lange tem mínima de 11 graus e a máxima chega aos 22. E Tapetininga também tem mínima de 11, mas a máxima chega aos 21 graus. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 12 e 23. Jundiaí também tem máxima de 23 graus. Sorocaba participa da Semana Mundial de Brincar. A ideia do evento é permitir que as pessoas, principalmente as crianças, tenham acesso às brincadeiras de antigamente, não é? Vamos ver a reportagem. Atenção que a atividade vai começar. Hoje é dia de construir um balanga andando. A recriação faz parte da Semana Mundial do Brincar. E eu não fiquei de fora, não. Também ajudei na força-tarefa. Balanga andando pronto, agora é hora de brincar. E sabe o que é mais legal? É que não precisa de internet ou de qualquer tecnologia para soltar a criatividade e se divertir. E lá vai o brinquedo, para cima, colorindo o céu nublado da cidade. A criançadinha está animada com o novo adereço. É uma coisa que eu nunca conheci na vida. Além de mim ser uma criança, eu preciso muito brincar. As brincadeiras com meus pais, meus tios, minhas tias brincavam quando eram pequenos, lá no sítio, em todos os lugares. E todo mundo também, assim, ainda está bem feliz. Eu nunca tinha visto esse brinquedo. E é muito legal você estar aqui e não esquecer a internet. Eu quero falar para as crianças de casa, que estão aí assistindo, que eu quero que eles venham aqui para brincar. Para nós adultos, é voltar no tempo. Uma doce recordação dos tempos de criança, da brincadeira de roda, de rua. Para essa galerinha, é pura novidade, né, tio Paulo? Aqui no projeto, nós fazemos dois tipos de trabalho. Segunda-feira, que é a recriação, que é voltada para resgatar as brincadeiras antigas. E de quinta-feira, o esporte em si, para vivenciar todos os esportes, até como qualidade de vida e tal. A coordenadora do projeto fala sobre a importância dessas brincadeiras nessa fase para a meninada. Valorizamos a questão do brincar, a parte lúdica da criança, porque hoje em dia as crianças estão há muito tempo ficando na internet e muitos pais utilizam até mesmo o uso de tablets como se fosse uma babá eletrônica para a criança permanecer quieta. E a criança, ela precisa gastar energia, ela precisa pular, ela precisa brincar. E as crianças têm um recado para quem está em casa. Legal, não é? Isso mesmo. Vamos voltar a falar sobre o Dia do Desafio pelas cidades de nossa região. São várias as atividades. E o repórter Jota Abreu está com a gente mais uma vez. Já está fazendo... Peraí, Jota. Posso fazer também, Jota? Já, tem que ser, Barazal. Faz aí também, pô. Aí, no ritmo aí. Vamos no ritmo. Ah, que beleza, hein, Barazal. Que ridículo. Olha o dia... Que ridículo isso. Mas faz parte. Faz parte. Aliás, eu fiquei sabendo que você pediu para o pessoal esticar aí a atividade. Então, nós já estamos também ajudando a somar mais pontos para Sorocaba. Exatamente, Barazal. Ia acabar nessa música aqui agora, mas eles já vão fazer mais uma. Que é para a gente poder fazer. Dá uma olhada lá, ó. Ali é o Leandro. Leandro Camilo, da nossa equipe. Já está colaborando também para o Dia do Desafio. E não é só Sorocaba, né? São várias cidades. O Jundiaí, a cidade de Jundiaí, escolheu não competir com outro município. Esse ano, o Jundiaí vai só bater os próprios resultados e incentivar, então, prática de esporte e lazer. Votorantim enfrenta a cidade mexicana Bahia de Bandeiras. É a adversária deste ano de Votorantim. A adversária de Itu vai ser a cidade de Puerto Ayacucho, da Venezuela. Uma cidade que tem 105 mil habitantes. Tem várias atividades na cidade também. Outro lugar que está fazendo várias atividades é Itapetininga, que enfrenta Tecoman, uma cidade de Colima, no México. Com mais de 138 mil habitantes. Essa cidade que Itapetininga enfrenta. Todo mundo dessas cidades que fizer as atividades deve procurar a organização local do Dia do Desafio para registrar a atividade física que fizer em casa, os 15 minutos, pelo menos, de atividades físicas, Barazal. É isso aí. Muito bem. Pede para o pessoal continuar aí mais um pouco, Jota. Vai começar uma nova música agora aqui, olha lá. Eles estão se preparando. Vai começar agora. É porque eu queria que eles começassem. Eu vou pegar essa bola aqui. Eu queria que eles começassem, porque para o Eduardo Bartos, o nosso câmera, também participar. Eduardo Bartos. Eduardo Bartos vai participar então agora. Como é que é, Eduardo? Vai lá. A atividade do Eduardo Bartos, olha lá. Ó, dançando também, hein, Eduardo? Ó. Ó, assim eu vou ficar tonto, pô. É só para cima e para baixo. Vai, Eduardo. Para cima e para baixo. Vai. Tá bom, tá bom. Você não, o pessoal que está em casa vai ficar tonto. O pessoal que está em casa vai ficar tonto. Tá bom. Mas, olha, está feito o registro. É uma atividade lúdica até, né, Jota? Porque, evidentemente, promove também a sociabilidade, não, Jota? Não, sem dúvida, Barazal. Você está vendo aqui que tem gente de todas as idades, pessoal. Da terceira idade, tem umas menininhas, tem criança por aqui. Gente de todas as idades se mexendo, que é algo importante hoje. Tá bom. Olha, Jota, vem para mim aqui que eu vou encerrar o jornal. A gente fica por aqui. Você vai assistir agora o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Outras notícias da região às 7h20 da noite e no Noticidade com o Fernando Mato. Amanhã eu vou estar aqui, feriado, mas eu vou estar ao vivo aqui para apresentar o Manchete de Noticidade. Vamos embora? Põe o Jota aí, Eduardo. Põe o Jota aí no ar aí. Jota, é o seguinte. Boa tarde a todo mundo aí no Manchete. A gente vai embora, mas eu não esqueci não que você ia apagar esse mico também. Tá na mão aqui. Jota, encerra então o jornal daí para a gente. Boa tarde a você que acompanha o Manchete de Noticidade. A edição de hoje fica por aqui. Até amanhã. E bora se mexer, porque hoje é dia do desafio. Aquele abraço. E bora se mexer, porque hoje é dia do dia do dia do dia do dia do dia. E bora se mexer, porque hoje é dia do dia do dia. E bora se mexer, porque hoje é dia do dia do dia do dia.